Me conta uma coisa, você sabe qual é o seu perfil de investidor? Quando se fala em investir, entender o seu perfil é essencial para fazer as melhores escolhas financeiras. Então no vídeo de hoje, vou falar sobre esses tipos de perfis que podem ser conservador, moderado ou arrojado. Eu sou Sandrinha e esse é o Fica a Dica. Para receber mais dicas sobre finanças, já se inscreve no canal, tá? Antes de começarmos, caso você ainda não saiba quais os principais tipos de investimentos que existem, aqui no canal tem um vídeo falando só sobre isso, tá? Sugiro assistir depois para enriquecer os seus conhecimentos sobre o assunto. O link está na descrição. Bom, o perfil conservador prioriza a segurança e não quer se arriscar a perder dinheiro em seus investimentos. Ele tende a preferir investimentos de baixo risco e com possibilidade de resgate antecipado do dinheiro, caso surja alguma necessidade. Geralmente, investidores de perfil conservador escolhem os títulos de renda fixa, como tesouro direto ou CDBs. A vantagem desse perfil é essa menor exposição ao risco e maior condição de ter o dinheiro em mãos. A desvantagem é um retorno mais baixo de investimento se comparado a outras aplicações. Já os investidores com perfil moderado buscam um equilíbrio entre segurança e crescimento. Eles estão dispostos a assumir algum risco. Investidores moderados costumam ter objetivos de investimento de médio a longo prazo e podem destinar parte do seu investimento à renda variável, como ações ou fundos de investimento. A principal vantagem desse perfil é o maior retorno sobre o investimento, mesmo com um pequeno risco de perdas. Diversificar os tipos de investimento pode ser fundamental para reduzir esse risco. Agora, os investidores arrojados buscam oportunidades de alto retorno e estão dispostos a assumir um risco considerável. Eles têm objetivos de longo prazo e podem destinar uma parcela significativa para ações e fundos de investimento de outras opções de renda variável de maior risco. Nesse caso, as principais vantagens são os retornos potencialmente elevados, mesmo com riscos de grandes perdas. Para esse perfil, a experiência, investimento e o conhecimento financeiro são essenciais. Vale destacar que os perfis de investidor não são fixos. É possível ter mais de um e evoluí-lo ao longo do tempo. O mais importante é você saber quais são seus objetivos, o seu perfil atual e alinhar suas escolhas financeiras de acordo com isso. Combinado? E aí, gostou desse conteúdo? Então curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com amigos e familiares que também precisam descobrir o perfil de investidor que tem. Até a próxima! Se você chegou até aqui e tem interesse em mais informações sobre finanças, clica no cartão que aparece na tela e acesse mais vídeos como esse.